Agora vejam que a gente vai entrar já em coisas que nos afetam até hoje. Diretamente ou indiretamente. O cânon nos afeta diretamente, os bispos nos afetam indiretamente. Porque nós não cremos em bispos, mas tem quem creia. Então vamos ver aí o que a gente pode... Vamos começar com o cânon. Irineu disse que a autoridade da igreja repousa sobre essas três coisas aí. Toda a autoridade da igreja. Então havia uma preocupação muito grande em estabelecer essas três coisas. Diante do ataque das heresias. Isso aí é uma resposta da ortodoxia. O que é o cânon? O cânon, essa palavra significa simplesmente regra. E o cânon é, pode-se dizer que é a regra que deve ser seguida. Na prática, o cânon é o conjunto de livros que compõem as escrituras inspiradas. O cânon é a Bíblia. O cânon é esse conjunto. Certo? Conjunto de livros. Por que a gente trata como um conjunto de livros? Justamente porque era tratado individualmente. O cânon é formar o conjunto. É escolher quem entra e quem fica fora. Por que? Como eu disse antes, desde o início o Antigo Testamento era a escritura cristã. Já estava estabelecido. Isso nunca foi discutido. O único que discutiu foi quem? Exatamente. O Márcio. Ele está indignado lá. Ele achou que tinha acabado. Ele queria que não voltasse mais. Mas como é uma reação, nós temos que citar, como é uma reação. Ah, sim. Essa foi boa, né? O Antigo Testamento, então, foi tranquilo. Veio exatamente como os judeus o tinham, com os mesmos livros. A ideia do cânon, gente, é uma ideia que veio dos judeus. Os judeus tinham feito o cânon deles. E agora os cristãos tinham que fazer o seu. E a hora era agora. Por quê? Porque não podia se perder muito tempo. Porque ia se começar a ficar distante demais das fontes originais. Você tinha ainda pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos. Então, você tinha muitas testemunhas ainda. Não, esse livro aqui foi escrito pelo fulano. Só que vocês, é claro, percebem isso. Se passar 500 anos, começa a ficar mais complicado de provar as coisas. Então, a hora era essa. E os ataques que as heresias estavam proporcionando, empurraram a igreja a fazer isso logo. Que livros seriam colocados no Novo Testamento? Essa é a pergunta. Além dos 27 que acabaram entrando realmente, existiam muitos outros livros circulando. No meio das igrejas. Havia o Evangelho de Pedro. Havia o Didaquê. A primeira carta de Clemente. Aos Coríntios. A própria carta de Policarpo aos Filipenses. Havia dúvidas em relação a essas obras. O pastor de Ermas. E a situação era tal, diante das heresias crescentes, que era urgente fazer alguma coisa. Vejam bem, gente. Olha só. O gnosticismo estava produzindo livros falsos. Assinando com o nome de apóstolo. Olha como isso aperta. O Márcio estava dizendo que tudo isso aí não é inspirado. Estava jogando fora os livros válidos. E o Montano estava dizendo que não tinha terminado a revelação. Ele tinha mais coisinha para falar. Deus continuava falando, como falou com Paulo, continuava falando através dele. Então vejam que as três heresias apertam em direção ao cânon. Percebem isso? O Novo Testamento foi sendo formado a partir de listas que havia nas várias igrejas. É interessante essa coordenação das igrejas. Uma igreja, essa coisa da igreja católica, é uma coisa muito interessante, uma coisa bonita. Porque eram igrejas em lugares completamente diferentes. Numa época em que a comunicação não era tão fácil como é hoje. E elas se coordenavam. E um tinha uma lista, outro tinha outra lista. Aí um dizia assim, ah não, mas eu tenho aqui na minha lista, eu tenho o pastor de Ermas. O que você acha, Moisés, você que é bispo lá de Alexandria, o que você acha do pastor de Ermas? É, o pastor de Ermas eu acho que lá na minha igreja nós não aceitamos como autoritativo, não. Poxa, mas eu achava que era. Começou esse tipo de troca, sabe? Várias listas existiam. Se convencionou dizer que o cânon estava definitivamente constituído quando, com o estabelecimento da lista de Atanásio, que foi um pai da igreja, que foi em 367, ele pegou e deu a lista, que acabou sendo a lista que nós temos hoje. Mas na verdade isso é consenso, tá? Isso foi construído por consenso. Tem umas histórias interessantes, como uma carta, lá do ano 200, em torno do ano 200, em que houve um bispo de Antioquia, que escreveu para os irmãos de uma outra região, onde ele tinha visitado aquela igreja, relatando na carta que ele havia mudado de opinião em relação ao Evangelho de Pedro. Ele tinha dito lá para esses irmãos que não, leiam também, aqui nos cultos, leiam também o Evangelho de Pedro. Depois ele pensou melhor e analisou talvez alguma coisa, ou alguém conversou com ele, e ele daí recomendou para esses irmãos, não leiam o Evangelho de Pedro. Eu volto atrás do que eu disse. É interessante esse tipo de coisa, esse tipo de registro. Na verdade, o cânon já estava concluído quando o último livro da Bíblia foi escrito. Certo? Isso é importante. O estabelecimento do cânon é um reconhecimento, não uma imposição. O cânon já estava lá. As escrituras já estavam lá. Só que Deus tinha que conduzir a igreja, na sua providência, para que a igreja discernisse quais são esses livros inspirados. E ela discerniu, e esse é um processo muito bonito, uma coisa que foi acontecendo com muita seriedade, e que Deus realmente conduziu a igreja à formação do cânon. É muito estranho, nós protestantes evangélicos, é interessante como a gente despreza a história da igreja, e esses pais antigos, a gente acaba meio que desprezando eles. Na verdade, nós dependemos deles. Calvino nunca desprezou. Calvino dizia que Calvino tinha grande apreço pelo consenso, o que ele chamava, o consenso dos cinco primeiros séculos. Ali, as bases foram estabelecidas. Ali é uma época importantíssima. E esses pais da igreja, imperfeitos como eram, nós vamos ver eles um pouquinho depois, eles fizeram o trabalho que Deus queria que eles fizessem. Como que se chegou a essa formação do cânon? Como eu disse, há uma certa diferença aí de maneira de fazer. No romanismo, eles creem até hoje, que a formação do cânon é por imposição, não por reconhecimento. Por que um livro é canônico? Por que um livro é autoritativo? Porque a igreja diz que é. Essa é a posição católica romana. Ele é canônico porque a igreja disse que ele é. E isso deu a ela a possibilidade, essa crença, essa doutrina de que a formação do cânon é por imposição da igreja, deu margem a que ela pudesse alterar o cânon. E como ela alterou no Conselho de Trento, no século XVI. Ela podia alterar porque é ela que diz se é canônico, se não é, a hora que ela quiser. Nada impede do Bento XVI e companhia eu colocar algum livro agora ali, um livro que ele mesmo escreveu e tal, e dizer, não, esse livro aqui é inspirado por Deus, diretamente. Pode? Claro que isso não acontece pelo seguinte, a igreja católica tem um pavor de mudanças. Ela tem um medo de instabilidade gigantesco. Não pode gerar instabilidade. Ela tem que permanecer sempre igual que é para não gerar instabilidade, que daí cai a casa. No caso do protestantismo e dos evangélicos, sempre foi visto a definição do cânon como um mero reconhecimento. O cânon já estava lá, só precisava ser visto. O Dr. Warfield, B.B. Warfield, ele usou uma ilustração interessante. Ele fala que as escrituras, o cânon, eles são a rodovia, a estrada. E a igreja é a placa. A colocação da placa não gera a rodovia. A rodovia sempre esteve lá. Certo? Colocar a placa ou não, não muda a existência da rodovia. Mas a placa ajuda. E foi isso que a igreja fez. A igreja, na verdade, encontrou quais eram os livros. E isso foi feito, para a gente concluir, vamos terminar falando do cânon, como que ela definiu, como que ela definiu esses 27 livros. De uma maneira muito interessante. Pela evidência externa e pela evidência interna. A externa sempre mais importante. Eles chegaram à conclusão que inspirados eram os apóstolos e os profetas. E que o que eles escreveram veio de Deus. Então, bastava você localizar um texto que todo mundo sabia que era um texto escrito por um apóstolo e esse texto, então, entrava no cânon. E foi assim que foi feito. Todos os textos existentes, claro que tem alguns perdidos, como uma das cartas de Paulo aos Coríntios, não se sabe onde é que essa carta foi parar. Não existe cópia, a igreja não tinha cópia, então foi da vontade de Deus que aquela carta específica não fosse incluída e ela desapareceu. Mas, esse era o primeiro critério. E aí eles, hoje o Nilton falou um pouco sobre isso, e eles ampliaram um pouco também para pegar aquelas pessoas que conviveram com os apóstolos. E aí, por isso que entraram outros livros, como escritos por Lucas, escritos por Marcos, outros livros acabaram entrando também por evidência externa. Tinha que ter autoridade apostólica. O segundo princípio era a evidência interna. Tinha que ter coerência no texto em relação ao restante das escrituras. Tinha que fechar, tinha que haver uma correspondência. Isso eles buscaram também, eles fizeram essa checagem. Um exemplo muito interessante é o do livro Pastor de Ermas. Só para a gente ilustrar, tá? O Pastor de Ermas tem até um artigo numa revista de história cristã em que eles põem assim, o Pastor de Ermas, o livro que quase entrou no cano. Esse aí, ele chegou perto. Teve outros livros que chegaram perto, tá? Esse livro, o Pastor de Ermas, ele foi analisado dentro desses critérios e ele foi reprovado. Por quê? Evidência externa, esse livro foi escrito no segundo século por um indivíduo romano chamado Ermas que não tinha até onde sabe relação nenhuma com nenhum apóstolo. A própria época em que foi escrito já indicava isso. Então, a evidência externa era ruim. E a evidência interna era ruim também. Ele era um livro e as pessoas perceberam analisando o livro, eles perceberam que era um livro preocupado com penitência, com arrependimento e principalmente ele definia quantas vezes você pode ser perdoado pela igreja. Tudo aquilo ali soava estranho, não batia com o restante das escrituras, não fechava com o ensino bíblico e então a maioria dos pais da igreja viu que e ele tinha bons defensores, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano defendeu por um tempo, depois mudou de ideia, achou que não, não encaixava. E ele também tinha umas visões esquisitas a respeito da doutrina da trindade e aí ele não passou nem pela evidência externa e nem pela evidência interna. Rejeitado. Rejeitado, não faz parte da Bíblia e certamente ele teria definido outras doutrinas e teria modificado o cristianismo. Certo? Nós vamos ver que coisas esquisitas aparecem mesmo a gente não tendo esse tipo de livro no cano. Mais pra frente nós vamos ver todo tipo de esquisitice aparecendo na igreja que criou uma série de problemas. Então é isso, o cano foi definido assim. Alguma pergunta a respeito do cano? Isso. A pergunta da Jussara, a colocação dela é em relação como cada igreja qual a situação de cada igreja que na verdade elas tiveram que se coordenar. Então aparentemente cada igreja só tinha não tinha todos os livros e às vezes tinha livros que acabaram não entrando e outros que acabaram entrando ela não tinha e realmente era assim. Só que rapidamente elas tinham especialmente nas cidades maiores mais influentes. Certo? Por quê? Porque um levava para o outro. Então aquele exemplo daquela carta ali tinha correio e é interessante nessa época que isso aparece muito claramente. Os presbíteros de uma igreja se preocupam profundamente com os presbíteros da outra igreja. Mais ou menos como acontece no Novo Testamento. por isso que tem a carta de Clemente de Roma a primeira carta dele aos coríntios. E é uma carta que eu já li é uma carta relativamente fácil de ler é uma carta muito bonita é uma carta de um pastor realmente se preocupando com os coríntios como é que vocês estão para onde é que vocês estão caminhando cuida com isso cuida com aquilo bem pastoral. Então essa preocupação mútua então é assim uma grande cidade não deixava a outra ficar sem cópia dava um jeito de copiar então como ele disse assim aquele bispo que nós falamos antes que visitou uma outra igreja ele falou assim leiam também o Evangelho de Pedro como é que ele vai ler se ele não tem e eles provavelmente não tinham então se providenciava as igrejas se ajudavam os irmãos se amavam eles procuravam ajudar uns aos outros a igreja era única não havia várias igrejas havia heresias mas não divisões ainda depois virão as divisões não vamos chegar lá na verdade a pergunta é como é que se eles se reuniram para definir isso vamos ter o primeiro concílio qual foi o primeiro concílio Niceia no ano 325 nesse ano todos os bispos do Império Romano praticamente todos talvez um ou outro não pôde ir mas todos os bispos do Império Romano se reuniram em Niceia na cidade de Niceia bancados pelo Imperador nós vamos ver isso mais para frente e ali eles se reuniram e ali eles definiram dentre outras coisas deixaram bem claro a pergunta é sobre o livro de Hebreus o livro de Hebreus sempre vai ser um problema porque o livro de Hebreus é esquisito é um livro que ninguém sabe quem escreveu Lutero defendia com unhas e dentes que tinha sido Apolo de Alexandria que escreveu alguns outros teólogos também creem assim há quem diga que foi Barnabé mas não ninguém tem certeza ninguém tem certeza mas de alguma maneira a igreja chegou num consenso de que era um livro com autoridade apostólica e que simplesmente tinha se perdido as testemunhas originais do porquê que aquele livro era lido em todo lugar ninguém mais sabia porquê que aquele livro começou a ser lido em tudo que é a igreja mas ele estava consolidado ele estava consolidado e a evidência interna dele era muito boa muito boa ele fechava perfeitamente com o restante da palavra e a gente percebe isso e é um livro muito rico que na verdade preencheu lacunas da palavra se você for analisar o novo testamento como um todo ele lança luz sobre muita coisa que complementa o restante inclusive havia dúvidas se tivesse se tinha sido Paulo que tivesse escrito só que é muito diferente dos escritos de Paulo só que a posição dele indica isso ele foi colocado numa posição meio que puxando para a possibilidade de ser um livro de Paulo ele foi jogado meio que ali perto porque havia essa dúvida talvez fosse de Paulo mas é diferente a gente percebe que é diferente mas pode ser diferente porque ele não é uma carta ele é muito mais um tratado ele é diferente no seu estilo então pode ser por isso que ele seja tão diferente mais alguma pergunta? no concílio de Nicéia ficou definido ficou definido que aqueles livros eram os livros claro que havia certas resistências em alguns lugares continuou-se usando livros outros livros que já se usavam naquelas igrejas e tal então a coisa foi consolidando às vezes aos pouquinhos porque às vezes um livro já era lido há muitos anos numa determinada igreja e aí não é de uma hora para outra que você pega e exclui mas com a lista de Atanásio estava consolidado na verdade se você pegar um livro como o do Norman Geisler que é a introdução bíblica você vai ver que o grosso das listas era tudo parecido variava um aqui um faltando como a Jussara falou antes um faltando e um a mais mas é um ou outro assim as listas eram muito semelhantes então foi-se gerando um consenso e o consenso acabou prevalecendo e toda a igreja acabou adotando os 27 livros do novo testamento que a gente usa hoje e não houve problema nenhum ninguém resistiu foi é assim havia muita unidade da igreja e é interessante que o cânon foi formado nessa época porque era a época certa para formar enquanto havia unidade né acerto a questão o que é inspirado se é o conteúdo ou se são os autores eu não sei eu acho que as duas coisas eu não sei eu não vejo de que maneira isso aí afeta porque é a tua preocupação eu não sei ah sim tu queres dizer assim que um determinado escrito de paulo podia ser inspirado e o outro não é isso que tu queres dizer não certo é talvez eu me expressei mal talvez é melhor a gente falar que as escrituras eram inspiradas então aquele texto não ótimo ótimo foi boa foi boa eu acho que fica melhor a gente coloca que as escrituras foram inspiradas aquele texto foi inspirado por Deus no autor e o autor então colocou né ele não tinha consciência de que ele estava fazendo isso não é um ditado né mas ele estava escrevendo a palavra de Deus né isso eles tinham bem consciência né obrigado por essa correção acho que é importante a gente